Bom meninas, e esse mês eu comprei pra repor a minha dispensa pipoca, né? Que agora a gente tá fazendo muita pipoca, com a pipoqueira, né? Fica bem mais fácil. Aí comprei pipoca, comprei massa de bolo, comprei essa daqui da Sarandi que eu gosto muito. Aqui tem um açúcar branco, aqui tem essa massa de pastel, ó, que é o rolo. Eu nunca usei ela assim, mas eu acho que é bem legal porque você faz o tamanho que você quiser o pastel. Vou ver se é boa, comprei pra testar. Aqui tem uma massa de lasanha, um coco ralado, aqui tem o meu temperinho chimichurri que eu gosto muito, coloral, colorífico. Aqui tem massa de cuscuz, ó, tem três, só peguei três esse mês, que a minha ainda tem. Massa de tapioca, goma de tapioca, né? Aqui tem farinha, um pacote de farinha, leite de coco, tem esse molhinho aqui, ó, pra salada. Nunca usei desse daqui, vou ver se é bom. Café melita, feijão, farinha de trigo, tem esse leite fermentado aqui do Bob Esponja, que a Laurinha gosta aqui só. Eu já comprei daquele outro, é, do Yargute mesmo, ela não gosta, gente, só quer desse daqui. Uma garrafa de suco de uva, um pacotinho de grão de bico, macarrão, é, miojo, né, naqueles dias, né, de vez em quando não faz tanto mal, né? É milho, é molho de tomate, que eu gosto muito desses dois aqui, tanto esse quanto esse, porque ele não vem aquelas coisas ruins, né? É só o molho mesmo, sal e um pouco de açúcar. Então eu gosto muito desses. É uma quali, aqui tem sardinha, eu gosto muito também dessa daqui, ó, dessa marca. Ela é muito boa, gosto bastante. Leite, papel alumínio, é, guardanapo. Pra cá tem açúcar de meara, dois quilos de arroz, chocolatezinho, delícia, hum, amo. Bolacha maisena, passatempo, tem esse aqui da Balduco, tem o meu preferido, que é o Oreo. Eu amo esse biscoito, gente, uma delícia. E esse daqui, cookies, a Laurinha gosta, assim, belisca, sabe, gente? Mas eu tento, né? De vez em quando eu mando pra ela no lanche da escola. Esse daqui da Lacta é uma delícia. Eu ainda acho mais gostoso do que o da Balduco. Aqui temos azeitonas, creme de leite, maionese. Comprei também melão, foi R$2,72 o melão. Aqui tem cará, que é aquele inhame cará, né, ó. Foi R$3,66. Macaxeira, ó, foi R$1,81, ó. Bastante macaxeira, tava de R$0,99 lá, macaxeira. Aqui tem cebola, tomate, foi R$1,84 tomate. Batata doce, foi R$2,38 batata doce. Virigela, foi R$1,25. Pimentão, R$0,73. Pimenta de cheiro, foi R$0,69. Alho, R$2,94. Batatinha, R$1,86. Aqui nós temos papel higiênico. Tem um pacotinho de lenço umedecido. Limpol, vinagre, desinfetante. Peguei esse daqui da Minuano. Bem cheirosinho, de lavanda. Lustra Móveis, peguei esse da IP, que eu gostei muito dele. Aí peguei, só que dessa vez eu peguei esse de flores, ao invés de lavanda, pra testar também. Mom Biju, ó, amaciante, peguei esse. É o novo, ele é bem cheirosinho também. É, shampoo peguei desse. Mas tem de outros ali, mas eu peguei esse assim, também que eu gosto do seda. Eu sempre troco, eu nunca compro o mesmo todo mês. Eu compro um seda de um, compro um seda de outro, compro o... Sempre tô trocando shampoo, nunca fico usando os mesmos. E tem outros ali também, fica revezando no uso. Peguei esse UAU aqui, ó, gente. Eu nunca usei desse daqui. Ele é ação clareadora. Quem aí de você já usou, deixa aí nos comentários, se é bom mesmo. É, onde realmente... Eu vou até ler, onde pode realmente usar isso. Se é só no banheiro, como é. Achei bem interessante. Aí peguei um. É... Aqueles saquinhos, né, pra alimento, pra botar no congelador. Buxinha que não risca, que agora eu só tô usando dessa. E papel toalha. E sabão em pó. O Tixa IP, que é um dos meus preferidos. É esse sabão aqui, Tixa IP. Ele é muito, muito bom.